Vou assistir o dublador de Araque? Sim Minhas amigas e meus amigas, eu gostaria de encerrar minha campanha na TV Oi mamãe, minha nossa, como os taxis tá tão caro aqui em São Paulo? Não sobrou dinheiro na minha carteira, tive que usar meu cartão viva pra passar na maquininha do taxista Ai, é uma merda, viu? Uma tuta que tem vergonha imprensa e agrida a nossa transição Ai, minha nossa, é a Dilma falando Ela mesma, essa safada Ela e o SPT não tem jeito, só roubando, filha Ai, não liga não, você sabe que ela é querida, né? Eu sei, sei muito bem disso O povo venera essa mulher por causa... É, por causa da sua família, ela é adorada